Música Sozinho posso te ver melhor quando se vai o sol Procuro o fio do seu cabelo no lençol Baixei aquele filme que cê disse que era bom E vi que nada é tão bom quando cê não tá aqui Um dia sem você é triste, uma semana é maldade Um mês não existe, dois meus pulos através da cidade Junto dinheiro pra financiar a viagem Uma bolacha, um salgadinho, dois refri a passagem Já era, já fui, me espera amor Vou atrasar mais dez minutos, parar Pra te comprar uma flor e tô pronto Na melhor roupa que eu tenho Uma rosa na mão, esquerda na outra mão Um cartão com desenho, correndo pra rodoviário Puso saia às nove, desculpa o cartão molhado Aqui em novembro sempre chove a tarde E hoje a chuva tá bolada Já me sentei, fiz minha oração Se Deus quiser nem pega nada Tô indo sentado vendo as montanhas Lembrando que quanto mais cê me perde mais vezes você me ganha E aquela briga onde foi foda Eu não queria te dizer que eu não queria ter você Mas eu queria que você soubesse que eu me importo E que eu sinto que essa chuva é o reflexo do estado do meu corpo E foi pensando nisso que me joguei pra cá Pra ver se quando eu te encontrar eu faço essa chuva parar Será que isso é possível? Eu sonho a dor demais, na encanha tô demais Essa estranha dor é mais do que saudade É como uma necessidade De poder ter a certeza de que não era verdade O que você disse por telefone Que tava na hora de eu te provar Que podia ser o seu homem Que um menino que nem pode sustentar um lar Nunca seria bom o suficiente pra tu casar Foi pensando nisso que eu entrei nesse busão Mas talvez eu seja só um menino com uma rosa na mão E eu te ligo no celular Te avisando que eu tô indo E te pedindo pra ir lá pra me esperar Mas você que nunca disse que me ama Mais uma vez desliga sem dizer Se arruma e vai pra cama Tudo bem Dorme bem amor Te amo Quando acordar passa perfume Que seu homem tá chegando Vai A cada segundo a chuva aumenta Nessa poltrona A cada minuto que eu durmo Eu acordo quarenta Janela embaçada Tampando minha visão Eu fecho os olhos e praticamente sinto só a respiração É como o silêncio do meu quarto sem você Culpa dessa distância que me impede de te ver Me impede de provar que eu te mereço De mostrar que o dinheiro tá pouco Mas que a alegria não tem preço E eu pensando em você nesse momento Aproveito o tempo pra crinar o pedido de casamento Depois da briga por bem cedo Peguei toda a economia e comprei aliança em segredo Juntei moeda por moeda pra poder tá aqui Pra mostrar que um menino pode te fazer sorrir E te sentir mais uma vez Senti por uma vez Que achar que eu sou teu sonho não é uma insensatez Mas peraí Eu ouço um barulho que que tá pegando Aliança caiu do meu bolso tudo balançando Quem tá gritando? Por que tá girando? Alguém sabe? Tento chamar seu nome mas minha boca nem abre Barulho de chuva, pneu, escuridão Lembrar seu rosto se tornou a última opção Agarro forte, a rosa é na lama Menino ou homem, você me deixou partir sem dizer que me ama Eu não pensei que fosse pra tão longe essa viagem Toco o celular, é você me mandando mensagem E eu preso nas ferragens sem me mexer Sei que você me escreveu mas fecha os olhos sem saber o que Fecha os olhos sem saber o que E eu preso nas ferragens sem me mexer